Canal Riamix CDs Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela esteja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Bora começar a gatigar sem passagem, DJ! As suas asões de amor Uou! 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 E o que, filha? Não vai dar o bicho, pô! Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Se eu tô no bem Largue essa mulher Se eu faço de um jeito que ela não sabe Esclare o baguco! Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Se eu tô no bem Largue essa mulher Vou começar a gatigar! Vou lá, vou lá! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Cedo Ai, o Guinho da vaquecola vai começar a lembrar Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Tu lembrou, Guinho? Mas veio você Pra me ensinar Então pode cantar, pode cantar! Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar Não, 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 não Não, 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 não Uma mãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que disse E apesar? Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais De bom enquanto Ai, tu ligou! Liguei logo pra ele Mas deu fora de alha Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor Vai lá meu parceiro Dandão Qual é a parada, Dandão? São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam Meu parceiro Cleiton Tá aí com a gente também É arte só que em peso, meu irmão São amores que vão São amores que vêm Que matam Façuca ou cora Lá vem mais uma Lá vem mais uma Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Você, você! Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Tudo sempre me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente Mas eu quero mais, eu quero mais! Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor E você que me faz feliz Toda! Toda minha vida Eu estarei contigo E o rock só começando Só começando! Só começando! Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparou Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder E aí, e aí, e aí Contigo eu fui feliz Mas você está E aí meu parceiro Alaba Tá aí presente com a gente também? O Wellington Alaba É o nome da emoção E aí meu grande O pica-paula Alô Paula! E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo é dor Meu coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo é dor Meu coração Tu promete Alaba! Que não vai acontecer Outra vez não Promete não! Eu acreditei numa história De amor E você nem me avisou Que era só uma Solicel! E a primeira trama Tá aí com a gente também! Eu acredito Seus beijos e Solamãs! Solamãs! E você não quer saber Se sofre o meu pobre coração E o que? Sem me perguntar Já nem me lembro mais Se alguma vez Tive um outro rapaz Que me fez você chorar Por causa de um amor Me dei a você E esqueci de mim E agora o que me resta É o fim Só quero um remédio Que me pule dessa dor E o que, Manu? Vai! Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois O novo amor Já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Hoje reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos Meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei E o que, Bebê? Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado Vou ir te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperto ao desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Três, dois, um Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento Que acabou Cabela amarrada Ah, ladrão Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto E o que, DJ? A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Para a tropa, para a tropa Onde está seu nome? É a evolução do Ramon Detonando hoje A guarda do costume Tem o seu nome em mim Olha de qualquer bebida Tá liberado na portaria O cooler também Escrito numa tatuagem de amor Na cima Onde está seu nome? Amém Vou morrer chamando o seu nome Vou morrer tentando apagar Tendo medo do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Foi, foi! Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo Para chegar no Júnior do Tapa hoje É o aquecimento do Davidson Mó Do rock Detonando O rock E os meus camaradas Diz pra mim, vai! Eu não rock E o D.M. O DJ Davidson Mó O rock E o nome sou fraco Com você não pensa mesmo E aí, meu parceiro Presidente de onde você? Pois é, o Rodrigo está aí presente Com a gente hoje É os camaradas, porra! Só pra ter você Nunca Só começando Só começando De volta pra mim Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste É o Big Show, o DJ! Eu te juro muito não deu Te dei céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Mas, você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós Eu te juro não deu Você me enganou Você me enganou Me deixou triste É o Big Show, o DJ! Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua No meu mundo Você só me fez sofrer E o quê, filha? Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Agora que começou, porra! Ai, 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 acabou Escuta meu amor, entenda de uma vez Você tem que decidir, se esse caso é pra mim Para o meu parceiro Alex e você é vau Juliano Oliveira tá aí com a gente também O alho do alaba Eita alaba danal Na contramão, na sua estupidez Já não te deixa ver Você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim E você vai? Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele no... Aí tu chega no ouvido dela e diz assim Ei filha! Vem cá e olha nos meus olhos, vai! Olhe nos meus olhos E veja que você está em mim Como o ar que me envolve Preciso de você E o que você quer? O que você quer? Quero muito mais Vamos estar ouvindo Grande amiga Joyce Do açaí delas Tá aí com a gente também Coração Alô Joyce Como é que tá filha? Vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para mim Senhor Roberto e você Meu brother Renato Mello Tá aí com a gente também É o Renatinho dos Pegadores Boa! Anda! Ouça! Anda! Bora relembrar Renato Bora relembrar? Bora! Bora! Não toma! Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Renatinho, pitbull e raivado Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o brilhão É só buscar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu Para, meu parceiro, Rafa O AKP E todos os caras de pau Aí presente com a gente também Inclusive Tá chegando o aniversário dos caras Vai ser aqui ao lado Da evolução A evolução chegou Tenho certeza que vai ser rock doido de novo Na verdade hoje Faço um ano sem ficar É o Ralph Bicolor Por cima Dizendo que isso vai mudar É só mudar o sinal Dizendo que isso vai mudar Ai tu pega um pouco mais pesado DJ I love you Foi o que você falou pra mim Me faz o sonho De um sonho ruim E não dá Foi o que você não sabe Não sei se não Foi o que você não sabe O que você não sabe Que você não sabe É o que você não sabe Meu anjo, penso Os sonhos são visão E o meu coração te chamar É sempre assim Os sonhos vêm Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar O sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo me acordei Meu anjo, penso Nesse sonho ruim É ser longe de mim Sei não dar Meu anjo, penso E aí, meu Marcelo Dereck, dá conveniência, atende Um beijo, tá aí com a gente Meu coração te chamar Bora ali, bora ali Não toma, toma, né Toma, né Toma, né Eu quero te amar de novo Te sentir Ter você aqui Em meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta logo e vem me ver Por que te ver tão longe Dói demais, não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Lembra! Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, vem me ver Os camaradas da Adidas Ai, tem moral na evolução Não pode acabar Falou meus camaradas da Adidas E eu, baby Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Toma pensando que ainda sou Provo que você E o que, filha? Se alguém te amou Que eu dei mostrando Seu retrato Se é completa Sua vida quer se ver Não me interessa Te segurando Nem lembro de você Ai, quem sabe Solta a voz a partir de agora, vai! Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Ivan Macedo Bebe o seu perpessoa Ou um caso parecido Bebe o seu no querer Que eu sou a brincar contigo E aí, meu parceiro Ronaldo da Oi Tá aí presente hoje De frente Pegou o seu no pano Que namorou pro rock Valeu, Ronaldo E você Meu brother negão Nossa aí Essa galera tem moral, irmão São os garotos de fronteira Do hobby, porra Pra cima! Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é o primeiro dia Abril Aí o Davidson Mota vai deixando na batida Tocando marcante Mas eu vou dando uma atualizada Aqui na manha Só pra ver se a galera Tá ligada Como é que vai ser Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você com outro E quem sabe canta, bora ver Vamos dois Vou deixar com vocês Só crescimento Com vocês Com vocês Se eu pudesse Naquela noite Eu ia te falar Ei amor Ei amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história Eita mano Grande amiga Bela Tá aí presente com a gente O Antônio E a grande amiga Cassiane Também tá aí com a gente O camuflado O Nico Um abraço com muito carinho A nós Tamo junto E o que filha Hoje me sentou Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse só mulher Você estaria aqui Irmão da Calpinar E só em Matheus Vidal Ô Luan O Luan foi embora da Gorila Que não me quer Não consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro sentir Por que viver Assim eu nunca entendi Eu choro Manda Batido Aí o meu parceiro Rápido Chegou comigo Daí o seu mata Toca aquela 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 Aí eu disse Mano Deixa comigo Que aqui é emoção Porra Davison O DJ sensação do momento Davison Mota Você já sabe Há muito tempo Que eu te amei Foi embora e voltaste Esquentei Adoro essa vez Fico esperando aqui Sozinho O tempo passar Mas eu sabia Que você ia voltar Tão também é comitivo Na arte Soque Meu parceiro Tio Kiko Tá aí com a gente Ele o Frank É Natália O Ed Meu brother Glades O Ednei O Ednei O Ednei Príncipe de novo Faz a galera agitar Mega príncipe negro O som da galera DJ E o CD Eu sou Tocando nossa canção Na vila Na vila Em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar No nome de Deus Já tem o chão da evolução Essa aparelhagem Essa aparelhagem é o robô A evolução do robô A evolução chegou Mas antes de começar o show Eu queria perguntar Cadê a galera do clube do Remo Jogo pra cima e pra cima Só a galera do Leão E hoje veio curtir a evolução Na quadra do Kutubi Eu quero ver todo mundo cantando Todo mundo Balança aqui, bancada Não para de agitar Não tem medo de ninguém Nosso lema é vibrar Dentro do baenão Mandeirão ou chiqueirão Eu sou da Reboçada Sou remuditora E o que? É pra sacudir Bom de guerreiro Sou Reboçada No estádio Eu posso o tempo inteiro É pra sacudir Bom de guerreiro Sou Reboçada No estádio Eu posso o tempo inteiro Sai, 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 sai 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 da frente E na batida Toma-se no mate E cadê a galera do Pai Sandu Que tá na Série B? Quem é do Pai Sandu? Joga pra cima, pra cima Joga pra cima, pra cima Só quem é bicolor É bicolor É bicolor Só a galera do Pai Sandu Vem comigo E a E.T.U.T.B. A firma é forte Sou da Terroba e Bolô Quebrou a cara Perdi, não acreditou Aqui no norte do Brasil Belém do Pará A Terroba e Colômbi Sempre em primeiro lugar Da bicharada Tomamos a faixa principal Lá no ginásio Eles passaram mal Dentro do setor deles Perderam a moral A Terroba e Colô É quem comanda a capital É que o poder que vem do norte Não tem compaixão Esse é o rock do DM Não é tonão Segue nosso coração Bonde da Terroba e Colô Destrói os alemão Só tem sinistro Caçadores de lê Aí agora eu pergunto Cadê a mulher que tá solteira? A mulher que tá solteira Só a mulher que tá afim de doidão Joga o bracinho pra cima Só quem tá afim de sair muito chapado Da quadra do costume Dá um grito Que a velha é o Cristo Mano pra lá Tá espelhado Cama redonda faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente, de lado Por cima, por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Vem pro rock do DM Sentando de quatro Bem no chup, chup Babado e molhado DJ Davidson, moto É quem tá no comando Cara de safada Vai movimento Vem pro rock, vem Vem pro rock Sentando de quatro Bem no chup, chup Babado e molhado DJ Davidson, moto É quem tá no comando Cara de safada Eita novinha E na batida vai Tu toma na batida Joga assim lá pra cima E vem comigo Vem, vem Tá espelhado Tá espelhado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente, de lado Pra cima, por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o voeta Faz o voce Faz o voce Santando de quatro Faz o voce Santando de quatro Vem pro chup, chup Babado e molhado Joga de ladinho que eu vou ir encaixando Cara de safada vai morrer inventando Tá ok, o DJ vai tocar tudão Davidson Morta já chegou botando na pressão Com o homem do rock doido toca e elas vão no chão Com o DJ Davidson Morta Ei, novinha! Vem no chão, vai! Para a França do rap! Agora! Bola ae, fris ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer O papel faz a ser, belé, belé, belé E eu já tô fazendo, quanto falta fazer Então, toma, 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 toma E começando, começando na batida se eu fio Mas sempre tem aquela novinha que tá solteira Afim de doidar aquela mulher que não deve nada pra ninguém A novinha, a novinha, a novinha Ei, novinha! A novinha senta a pampa, a novinha Olha a jogada que ela tem, a novinha Todo mundo sabe disso, a novinha A pegada que ela tem A novinha vem, a novinha vem A novinha vem Três, dois, um, vai! A novinha, a novinha A novinha, a novinha Movimentando, movimentando, movimentando A novinha Atenção, João! Onde, João? O cara que tá conhecido pelos quatro cantos Tá pedindo aqui, por favor, mano A novinha senta a pampa, a novinha Olha a jogada que ela tem, a novinha Todo mundo sabe disso, a novinha A pegada que ela tem, a novinha A novinha, a novinha Tu senta, 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 senta Tu senta, senta, vai Tu senta, senta, vai Movimentando, movimentando Radio Maravindan Vi E aí, na via! see O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me xingou que esse popô, vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me xingou que esse popô, vou te amassar dentro do gol E olha o meu parceiro Matheus Menezes, o incansável tá aí presente com a gente Sua primeira dama, Alô Matheus Bora conversar Matheus, o rock doido, bora E aí meu presidente Júnior, tudo certinho? Só vale esse popô, eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me xingou que esse popô, vou te amassar Atenção aí João O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Acho que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me xingou que esse popô, vou te amassar dentro do gol Vou, 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 vou Aí novinha Sem parar minha filha Fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro De frente, 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 de frente De Kevin, Kevin, Chris, me soca, me soca Fode gostoso, me soca, me soca Me soga de frente, de quatro, de lado Deめて gostoso, me soca, me soca Fica nervoso jogando de um Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pus o cabelo dela, vai Pitbull enraivado Pitbull enraivado Fala meu parceiro Laílson Fortaleza Já tá aí presente comigo, um abraço pra você mano Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Só lindo Pitbull, só lindo, só lindo E hoje também aniversário da grande amiga Joyce Ela veio comemorar o lato da evolução, ela é o Joyce Felicidade filha Pitbull enraivado Pitbull enraivado Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi calma não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Vem sentando Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Vem sentando, rebolando Vamo preparando tudo na evolução Vai começar Porque eu só ligo quando tá afim de transar Dá ali meu Robin Robson Alô meus camaradas, tudo preparado por aí, meu irmão? Bora começar a tacar fogo, borra Carolina Tô com fogo na madeira, Asia tá com fogo no pepegão Viva Sanjus!!! Fogo no pepegão Carolina Ela vem na cavalgada toda tatuada E aí o Mansão Luiz e o Eduardo tá aí pra gente, estão bem? Ele, meu brother, Nicolás Pato Hoje tá de folga, né filho? Hoje vem pra curtir Adriano Imperador tá aí com a gente também Ele, meu parceiro, Alisson E toda equipe Gelo, rapaz Adriano Imperador O Imperador tá ao lado, ó Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze e deu fiquinha, já te filantra sacada Ela fez bronze e deu fiquinha, já te filantra sacada Tu joga, tu joga, tu joga lá pra cima Tu joga lá pra cima Só quem tá feliz, joga pra cima Joga pra cima Ei! 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 Tô fumando chá Tô fumando chá Com a seda quenta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Tô fumando chá Olha ele, Marcelo Show Tô fumando chá Tô fumando chá Tô fumando chá O único que o jacaré engoliu Tô fumando chá Depois vomitou Tô fumando chá Essa é a DJ Mel E olha meu parceiro Ribeirinho, tá aí presente com a gente também? É o meu DJ Ribeirinho Sobe e desce, sobe e desce Tom Clãs de Ribeirinho tá aí comigo Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Grande amigo Vitotti Multimarket Tá aí do lado direito, Internacional Vitotti Multimarket Ele passa uma semana em Santa Catarina, outra no Rio de Janeiro Outra em Belém do Pará Quando a gente vê ele já tá por Santa Leia Esse Vitotti é foda, meu Sobe e desce, sobe e desce O Evertinho do Whisky tá aí com a gente, seu bem Tá pela retaguarda, não é, Vertô? Bora começar, bora começar Soca, 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 vai Todo mundo chega, menos o Vidal Me separei, porra Eu sou, tô solteiro agora Eu sou, tô solteiro agora Meu parceiro Fabinho Ferrari É a celebridade das aparelhagens, tá aí presente comigo hoje Alô, Fabinho Um abraço e um beijo no teu coração, no teu DJ Davy Song Meu parceiro Cleberson, tá na reta agora também, eu te põe na fita ali do lado esquerdo Vani Song Dutra Ele E o Maurício Pescados, endoidando do lado esquerdo Um abraço muito carinho Matheus Cardoso tá aí com a gente também, né, meu irmão? Me separei, porra Eu sou, tô solteiro agora Eu sou, tô solteiro agora Eu sou, tô solteiro agora Férias de verão é rave no baile do 12 Droga e hoje é todo mundo É, Vidal Aí não dá pra passar Não dá mais pra guardar Fica parado Aproveita o fogo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o fogo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança Chama Que me abusa a balança Tô louca de lança Chama Que me abusa a balança O que acontece em Vegas Para ver, Vidal Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Chegar junto comigo 10 e meia da noite, pô Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Paz e terra O que acontece em Vegas Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Paz e terra Passa só uma fronela úmida Assim no pescoço, vamo Me arrasta no morro Que eu te levo Paz e terra Férias de verão É rave no baile do doze Droga e orgia Todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o fogo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o fogo Alô Renatino, bora começar, mano Alô Roberto Vidal falou que tem três hoje Vambora começar Vem comigo Fagner Oliveira E agora chega o DJ Que sensação por onde passa Eu Meu DJ Davidson Bota o rock pra endoidar o bagulho Vamos começar desse jeito aqui então, ó Bora começar, bora começar, bora começar, bora começar, bora começar Quatro, três, dois, um, vai E vamo começar, vamo começar, vamo começar, vamo começar Tô no rock e tome o國 e alguém Tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Ai, tu pega a visão, vai Pega a visão 3, 2, 1, vai Põe o mãozinho de pra cima e grita E joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima Segura, 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 segura Cadê a galera do País Sandu? Jogo pra cima e pra cima Só quem tá na Série B dá um grito aí E cadê a galera do Clube do Remo? E bora começar, bora começar, bora começar Alô vida! Vai fogo! Joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima Vai dar 17, esse é o clima É peru, é peru na menina É peru, é peru na menina É peru, 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 vai Essa tropa do tubar, fica a tropa do tubarão E na batida, na batida, na batida Toma na batidão, toma na batidão, toma na batidão, vai Tu deixa na batida, toma assim no caqueado Tu deixa na batida, tu deixa na batida Só mulher que tá solteira, joga o bracinho pra cima Só aquela mulher que já esqueceu do ex Não vou negar, sofrir demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo gira Pintou, foi? Pintou? Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu mal e malhei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Quem sabe solta a voz, vai Pintou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Agora vai Atenção Milo, vai mais uma mano E a palhinha do amor, Juliano Oliveira A bala vai comer A bala vai comer Brasil Meu parceiro Alampa e Sandu tá aí com a gente também E aí, eu tô na cabeça de um cara e a Gabi, hein, cara O Jatão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Baranei, Baranei O meu beijo vai te iniciar Pode trazer a barriguda, pô Debaixo do meu Não vai sair Eu sou o combo perfeito pra iludir E com o balão, ela fica louca Com a bunda, ela fala um pé E com o barão, ela fica louca E com o barão, ela fica louca Chegamos nessa feita No Pestaço dos Pagos A evolução do robô chega Mais uma vez na guarda de cortume Pra super latar E a gente tá só no comecinho O Davidson Mota vai detonando assim, ó 3, 2, 1 Joga lá pra cima, joga lá pra cima Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal Duas baixões me dividem Um é por dinheiro, outro é por amor E o quê? O que fazer? Se tem o que escolher É tão difícil esconder, não dá-lá Se escolher? Se escolher amor Eu vou perder O luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Se escolher amor Eu vou perder O luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Vem de bora então pro curto, homem Se for magrinho eu me amarro No piquito eu passo mal Tá aquele piquito eu passo mal Tá aquele piquito eu passo mal Se for magrinho eu me amarro No piquito eu passo mal Tá aquele piquito eu passo mal Tá aquele piquito eu passo mal Se for gordinho eu me amarro No piquito eu passo mal Tá aquele piquito eu passo mal Tá aquele piquito eu passo mal Se for magrinho eu me amarro Aí tu sobe e desce a partir de agora, vai Tá aquele piquito eu passo mal O outro sobe e desce Sobe e desce O outro sobe e desce Desce, sobe, sobe O outro sobe e desce Sobe e desce E olha que luxo e presença o meu parceiro, o Mano John Geraldo de Santos e Abel, tá aí presente com a gente hoje Ele, Motora Léo Hoje ele trouxe até Motora, meu irmão Eita, Mano John Donal E aí, Mano John, mas eu quero é rock doido Toma rock doido, toma rock doido, toma rock doido, toma rock doido Toma, 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 toma rock doido, toma, toma, toma Vai doidando, curto ver Vai doido Mas eu quero é desse jeito aqui, ó Ela tem pro rock do DM, ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do robôzão, ela vem me dando um sentadão É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha você A Yane Desguiado de Macarena tá aí com a gente também Alô, Yane Um copão de uísque, balinhando amor E o expõe na fita, hoje eu tô que tô Um copão de uísque, balinhando amor Sem grama de hache Para pra cima, no São Dutra No balão, meu partida poderoso No bico Sul e céu, primeira dama E eu vou recalcar daqui pra tu Não entra no meu caminho Se mexer com a minha trapa O serão é fininho E na batida vai DJ Ronaldo, DJ Ronaldo, DJ Ronaldo, DJ Ronaldo, DJ Ronaldo, DJ Ronaldo Ai, tu se tu curte o mangueirão na vida Junto com o Remo, junto com o Pai Sandu Tu vai lembrar a partir de agora, ó Quem fica parado vai levar um, tá ligado Quem fica parado vai levar um, tá ligado Eu e sua moda tá tocando Pra ninguém ficar parado É o rock Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Aqueado, vai Mostra que tu é pouco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando, vai Vai tremendo, vai Vai doidando, vai Vai tremendo, vai Deixa ele dançar Deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Vai doidão Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desguiado Não quer saber de nada Ele é desguiado Não quer saber de nada Esse cara é doido Esse cara é fofo Esse cara é doido Esse cara é fofo Vai no batidão Vai no batidão Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão Aí tu libera mais uma DJ Meu parceiro Lino Frank tá aí com a gente também A primeira semana da tarde é você, o tio Kiko Eder O Loro do Palmeiras, o Gleison É arte, só que no apoio, a Lua Ednei Hatch O DVD de hoje é com sua foto Foi o tempo que o nosso amor era o seu fofo Não dá pra acreditar que me amou, que se doou bom Injusta essa decisão de me tirar do seu coração Não combinaram as mães com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei, vai sem querer Mas tudo que eu quero Hoje eu quero, hoje eu quero Hoje eu quero só você Olha quem sabe faz um caqueado desse jeito aqui E na batida vai E toma na batida Faz um caqueado, faz um caqueado, faz um caqueado Só quem já esqueceu do ex Se tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e pense que eu tinha um ex E se for pôr da porra toda eu vou tacar em toda você E se for pôr da porra toda eu vou tacar em toda você E se for pôr da porra toda eu vou tacar em toda você E se for pôr da porra toda eu vou tacar em toda você Vente de quadro encaixando na tensão do tom E na batida, na batida, na batida, vai Puxa na batida, puxa no batidão, puxa no batidão Aí pega uma daquelas duas do fundão, DJ Toma, 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 assim ó Não sou mais criança, perca as esperanças Concei de ouvir tua voz, dizendo que me ama Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor Stop, agora acabou, escute, você não merece E o que? Sonho acabou, não pega desculpas, ouça, esqueça o meu nome Fim da linha, eu era maluca, louca, pra tirar amor Agora esqueça, me esqueça, me esqueça Não deu valor, me deixou só, me deixou só Você feriu uma criança que sempre te amou Eu era maluca, louca, pra tirar amor Agora esqueça, me esqueça, me esqueça Vou pra balada, solteira Toma na batida, toma assim no batidão Toma na batida, aí puxa aquela lá Aquela dos cara doidos, cara doido Peraí, 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 mas eu sei também Que tem muita mulher apaixonada hoje aqui, ó Perfeitos momentos, quando juravas amor Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sabe não? Não sei porque não atendeu Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Deixa na batida, deixa na batidão Deixa na batidão Sem parar, DJ! Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Baixa, baixa, baixa Ei, cavalona Pela retaguarda, meu parceiro Alisson Pena É o cara do Silva Castro, tá aí presente comigo Você, meu parceiro Pablo do Gelo Essa galera velha guarda desde muito tempo Com o apoio do rock E o ketchup do... Paga o mineral É Tá na mente, ó Bora, ketchup Vai, 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 vai E na batida vai Parecia a tempestade, tanto raio se frotou Parecia a tempestade, tanto raio se frotou Toca cocarina, toca a sua cor Soca cocarina, toca a sua cor Soca cocarina, toca a sua cor Soca cocarina, toca, soca coa Soca cocarina, toca a sua cor Soca co, soca co, soca co, soca co Eu vou chocar essa nova, vim da boca Ela pra amar Eu vou chocar essa nova Aí lá começa o meu parceiro de The Handle Já passa aqui do lado esquerdo Pra ele não é muito som Em seguida o eletrizante Pra detonar O chão da evolução Você tá me fazendo os empalhados Aí o Dave Samara não pode deixar de tocar isso aqui, ó 3, 2, 1, vai Agora, Luiz Eduardo Contigo, velho Eu vim Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Da equipe Death Essa galera que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrevoa Death E meu coração é super pop Death Essa galera enlouquece com Death Dias Eris e Juninho Chegando com o Betinho e o... Meu parceiro Fabinho Ferrari Tá aí com a gente, lado esquerdo Ele, o Bruninho TF Também tá aí comigo E toda a equipe TF Abraço! Eris e Juninho Chegando com o Betinho e o Josimar DJ, DJ, DJ No Percadão, Dão, Dão No Percadão, Dão, Dão Aí a mulher sincera vai cantar Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente A mulher nunca faz geste Mas meu coração não viu Hoje você me fez de beça Mas hoje não faz Mas quem perde é quem traz Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse Como se fosse a última vez Ai quem sabe canta comigo Vai, 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 vai Você me perder Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Eu quero mais Eu quero mais Quero te sofrer Manda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Acabou, acabou Acabou Robinho dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não sou Um, dois, três, vai E doida nessa porra Na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida Toma na batida 3, 2, 1, 3, 2, 1 Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo, agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha E o que filha? Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha Para o meu parceiro a lâmpa e sandu Come o dinheiro da sal Come o dinheiro da sal Come o dinheiro da educação Lá tem que comer Só ladrão Se não sai Olha só quem vem aí Quem acabou de chegar Meu parceiro Ramonzinho também nos põe na fita Que não dá nem pra contar Alô Ramon Quem era inimigo Come junto com a família Égua Botando na fita Cimento na panelinha Olha que vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco Que não dá nem pra contar Quem era inimigo Come junto com a família Égua É muito puxa saco Ei DJ Tá faltando essa aqui Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando Para o meu parceiro o neném do comércio Tá aí com a gente aí O Laísio Fortaleza O teu olhar E a Joyce no berço endoidando com a gente Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui Tá tudo errado né Aí quem sabe vai cantar Bem alto, bem forte Vou deixar com vocês Se eu pudesse Ei amor Ei amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou Eita DJ E quem sabe faz o caqueado Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo todo Com o passinho Com o passinho do Eu gosto muito Eu gosto muito disso Treme minha filha Treme um obrinho no passinho do Aí tu acelera Eu estou se batucar E fazer um Vem, vem moleque doido Vai moleque doido, vai Vai moleque doido, vai Vai moleque doido, vai Então fogo no parque Tá pegando fogo Tá pegando fogo Vai pegando fogo, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Joga lá pra cima Treve esse obrilho Joga lá pra cima, joga lá pra cima Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo Rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Ai, eu quero tudo de novo É tchau pra quem namora Põe um bozinho de pra cima e vida Segura, 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 segura Segura, segura, segura na batida Segura na batida Três, dois, um Vai liberando, mano E toma caqueado Toma, toma no gingado Toma, toma caqueado Toma caqueado Toma caqueado Sem parar Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo Aí tu rebola, meu filho, vai Rebola pra frente, rapaz Fiquei na boa Fiquei na boa Fiquei na boa Porra, isso não é Fiquei na boa Fiquei na boa E o DJ O DJ tá muito louco E mandou te avisar Eu vou Que ele vai te empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar E toma na batida Toma na batida Toma na batida Na curtição Segura, 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 segura O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora pra que você, vai Aquece, 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 vai Vai aquecendo bebê Olha só, olha só, olha só Olha só, catucadão, 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 catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só, presta atenção É só catucadão, 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 catucadão Essa batidinha é maneira Então eles vão lembrar Batidão, tomo nela, dente E me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imaginou o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor E o jeito que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Meu parceiro Matheus Fernandes Vai presente com a gente também Hoje curtindo a evolução Você não nega Pra nós dois nem tentar Me iludir e enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Delirava Aí eu quero essa aqui, ó Sei que eu nada Mas a melhor forma de curar Vou dizer adeus Como vou te esquecer Se tudo me lembra você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrar Sussurrar No telão da evolução Tinha vontade de viver Ficar pertinho de você Joel do gelo Na terra Raffi Toma os olhos lindos Muito lindos Lindo Muito lindos Lindo 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 E tomar na batida Toma assim no batidão É letra mais difícil Alô meu papito Joel do gelo Maninho É o cara que comanda O gelo e bebida destilada Gelado, quente, cerveja Água, minerão O depósito que arrebenta Na terra firme Inventei uma dança Inventei uma dança É Joel do gelo Rei do gelo da TF Joel do gelo da terra firme Tremendo Eu saí pra curtir Com o áudio Som É digital O cenário é letra Mexi a cabeça E o quadro E vá tremendo Treme aí, mulher Treme Treme aí, mulher Treme Vai, 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 vai Vai, vai, vai E pra finalizar Rapaz, essa tem o rei DJ Hanley Inclusive, na hora certa Eu toco essa música Entendi com um ano de amigo meu Inclusive Representou aí o norte do Brasil No futsal paraense Meu parceiro Dedé Belém Olá, Dedé Let's go, Dedé Belém Essa aqui é pra ativa Se você pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo, tem de que esquecer Aquele amor entre os seus Não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Se que tem o meu retrato Escondido em algum lugar Quanto que acreditei Quando você falou Que eu me mandou Só por mim Não quis falar Dê do zero Do rapaz Eu vou chorar Se eu fiz bem também Que diz que sim Valeu, Trapa, hoje nosso encontro Que diz que sim Ela na hora é um mix E eu teiro Que eu me mandou Dê do zero Mas tá começando por lá Nove da manhã A gente vai até outras horas Até às dezoito horas Que diz que sim Liberado, irmão Alô, KF Hopi Sous-titrage Société Radio-Canada